Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tibúrcio, seu amigo desenhista. Tudo bem? Gente, estou atendendo um pedido. Que carro é esse? Pois é. Vejam de perto. Que coisa estranha. Ele é um carro esquisito mesmo. É dos anos 70. E eu acho que ele se chamava Gremlin. Que foi um pedido mesmo, que chegou aqui. E ele me parece ser um carro bem curtinho, né? E ele tem cara de carro que as pessoas pagavam mico com ele. É a sensação que eu tenho. Eu vou começar a desenhá-lo. E eu vou tentar desenhar ele bem bonitinho, tá? Na verdade, o pedido que me fizeram é do Gremlin se chocando com outro carro. Mas eu vou começar primeiro desenhando o Gremlin. É o que eu vou fazer hoje, tá? O acidente nós vamos fazer uma outra hora, tá? Mas vamos começar um de cada vez. Vamos primeiro entender este veículo americano de pequeno porte dos anos 70. Não sei se vocês estão reparando, mas a grade dele lembra muito de um Opala. Que era o desenho dos carros da época. Lembra muito. Ele é o para-choque acromado. E eu acho que eles deviam ter dificuldade de encontrar motor um motor pequeno, né? Vocês estão reparando? Olha aí o tamanho do motor. Olha o tamanho da cabine. E aí eu paro e me pergunto por quê? Mas isso é coisa dos anos 70. Os anos 70 eram anos muito loucos. E eu considero o desenho de automóvel dos anos 70 um desses períodos assim Sabe aqueles períodos que a música não tem graça? Eu acho que os anos 70 foi assim. Tem época que não tem nenhuma banda boa assim pra você ouvir, né? Nenhuma banda de rock legal. Aí você fica Ah, no meu tempo é que era bom. Eu acho que os anos 70 foi assim com design de automóvel. Sabe? A sensação que eu tenho. E aqui tem o Gremlin Tá, 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 tá. É, eu tenho um coisinho aqui. Ele tem banquinhos altos. É interessante porque o carro fica feio mesmo, né? É, é, é gozado. É como se o americano não soubesse fazer carro pequeno. É. O cara vai fazer um carro pequeno e vamos arrebentar com ele logo no ano. Entendeu? Eu acho que eles devem escolher o estagiário. Vamos pegar o Zeca lá pra fazer. Sabe? O Zeca vai ficar furioso. Ó, eu que tenho que desenhar isso. Ele nem tem espelho do outro lado, ó. Não tem. Não tem, ó. Tão vendo? Mas ele tem uma maçaneta quadrada. Bom, vamos botar alma nisso daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, boa. Hum, hum. 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 Olha, ainda fazendo um comentário aqui, vocês vão reparar que essa grade, ela lembra muito, mas muito mesmo, a grade do Opala. Só que o Opala, que tem essa grade, ele não é de 1970. Ele é mais, ele é mais, um período posterior, né. Então a gente pode supor que os designers brasileiros que trabalharam no Opala viram esse gremlin, acharam um design legal, ah, vamos botar esse no Opala, vamos embora, beleza. A gente pode supor isso, porque ele é mais antigo, né. Nessa época, eu acho que o Opala não tinha essa grade assim, não. Essa é a grade da segunda versão do Opala, o Opala ainda era aquela coisa... Hum. Hum. Hum, hum, hum. Ainda tem uma... Hum. O lateral, e ele é mais baixo mesmo, existe um rebaixamento entre a porta e o vidro da frente, e o para-brisa, e ele não tem o, e ele não tem o, essa parte do, o que que eu ia falar, ele não tem o limpador de para-brisa, e eu estou imaginando que isso era para economizar o custo do carro, para ficar mais barato, e quase até aquilo. Então é isso, vou botar a chavinha aqui e vamos, e vamos que vamos. São boas, são boas né, essas rodas elas ficam meio grandes, tem um lance aqui, é para enfatizar a pequenez do carro, enfatizar que o carro é pequeno, então a gente bota uma roda rodona, poderia ser o contrário, botar uma roda bem pequenininha, mas é que eu quero enfatizar justamente a carroceria, ser dele uma coisa exageradamente pequena do que era na época, muito curtinha e provavelmente na época até o pneu para o carro, podia ser complicado né, porque os carros todos eram grandes. Eu estou na frente? Não né? Não né? Tchau! 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 Bom, o fato de ser um gremlin Praticamente obriga O dono dele A ser um sujeito Diferenciado A grade do gremlin Sombrinha Eu estou demorando muito? É que não É então Gente Vocês viram o tamanho do console do gremlin? É grande É aquela história Americano Americano não sabe fazer carro pequeno Não sabe Então eu vou botar Um cara bem nerd Dirigindo o gremlin É um carro para quem não liga Para determinados valores Para quem está acima Dessas coisas Bom, está aí o gremlin pessoal Esse é o carrinho de hoje Deixa eu assinar ele Está aqui Bússio Um gremlin 70 Nós estamos em junho Junho de 2015 Está bom? Olha, eu espero que vocês tenham gostado É o gremlin de hoje O gremlin de hoje É, nós vamos ter um outro Que vai ser um acidente automobilístico Vocês vão ver Mas o gremlin está aqui Tá Um Eu agradeço a audiência de vocês Espero que vocês tenham gostado Do carrinho Entendeu? Ele é fora do comum E vamos ver Onde nós vamos parar com isso Tá bom? Um grande abraço para vocês Se você gostou Dê o seu like Dê um like bem legal para a gente Tá bom? Que eu agradeço Tá Bom dia Boa tarde Boa noite Aqui é o Tibúrcio Seu amigo desenhista Um abraço Tchau Fiquem com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto